Bora pra mais um vídeo insano aqui no canal! Como está o Illuvium após uma semana do lançamento do seu Open Beta? É exatamente isso que nós vamos conferir hoje nesse vídeo. Afinal, no último vídeo que eu fiz do Illuvium, surgiram vários questionamentos, o Jacob, inclusive, me levou a trazer mais essas informações atualizadas pra vocês. Antes de mais nada, só peço aquela camaradagem de começar com o likezinho poderoso e compartilhar esse vídeo com todo mundo! Tudo! Anteriormente eu mostrei pra vocês como faz pra baixada, download, como instala na Epic Games, como vincula sua carteira. No caso da Imutable, molezinha, é só colocar o e-mail. Mas se ficar alguma dúvida, eu vou deixar o link na descrição de todo o passo a passo pra você fazer isso, iniciar hoje no Illuvium. Porque essa uma semana de jogo está mostrando muita coisa pra gente. A sua jornada inicia tanto no Overworld quanto no Illuvium Arena. Contudo, muitas pessoas perguntaram, Salis, mas lá na Epic Games eu posso baixar o Illuvium ou Illuvium Zero? Os dois! Esse aqui que você está vendo na tela é o Illuvium Zero. Por isso é muito importante você assistir esse vídeo agora. Vou trazer várias informações atualizadas. Aqui você vai montar toda a sua parte estrutural. Nexus, workshop, dentre várias outras coisas. Aqui no site oficial foi postada a nota do Pet Zero, onde vai mostrar as atualizações que veio para esse conteúdo. Eu até poderia trazer cada mínimo detalhe pra vocês, igualzinho eu faço com o Night Crow. Mas primeiro eu gostaria de saber se você está curtindo esse conteúdo. Muitas otimizações foram feitas pra melhorar o desempenho e a qualidade visual. Então sim, você pode baixar os dois na sua Epic Games. Olhando aqui na minha biblioteca, você pode observar que eu tenho tanto o Illuvium quanto o Illuvium Zero. Vamos então agora focar nos detalhes mais importantes, onde surgiram inúmeras perguntas, principalmente na parte de fazer ganhos com o jogo. O que essa uma semana mostrou pra gente? Todo e qualquer free-to-player que começar sem gasto ou consumo nenhum vai iniciar no estágio zero. Afinal, nele você não precisa de nenhum gasto pra você poder realizar a viagem para o mapa e iniciar sua exploração de acordo com a quantidade de energia que você tem. Apenas isso. Mas para você ir para o estágio 1 já vai requerer combustível. Salles, eu escutei um youtuber 2 ou 3 mencionando que quanto maior o estágio, melhor a probabilidade de drop. Isso é completamente verdade. Tanto que no Marketplace a parte de ganhos vai estar de acordo justamente com a qualidade do drop, do material, do Illuvial que você coloca pra vender. Logo, adivinha só. Quanto maior o estágio do mapa, melhor a qualidade. Mas afinal, é possível ou não é possível fazer ganhos? Todo Illuvial que você dropar no mapa, todo item que você fizer, você pode negociar no Marketplace. A verdade é que algumas pessoas ainda não entenderam como funciona isso. Inicialmente, sem gasto, sem consumo, o seu retorno é pouco. É difícil você avançar pro estágio 1, ou pro estágio 2, ou pro estágio 3. Mas isso é possível completamente gratuito, Salles? Claro que é possível, mas não dentro do mesmo prazo de tempo que o jogador que investiu. Afinal, montar uma comp aqui bem preparada de Illuviais fará com que você tenha uma progressão melhor. Ou mesmo de equipamentos e armas. Tudo aqui pode ser vendido ou comprado. O que compete a você, jogador completamente grato, é não perder a oportunidade de jogar um game que está literalmente no começo. Qual a informação principal quando você entra no site? Open Beta. Uma coisa que eu digo a vocês que é bem capaz desse jogo progredir, avançar e prosperar, é que ele não possui sistema automatizado. Vocês sempre queriam isso aqui no canal. Um mapa todinho seu pra você poder explorar em busca de itens, recursos e Illuviais pra você colocar pra vender. Quando você aperta o M do mapa, ele mesmo mostra o quanto que você tem de área pra explorar, o tempo que você tem pra explorar. E sabe com quem que você está disputando isso? Com ninguém, é somente você e o mapa pra você explorar, pegar recursos, combinar, montar seus NFTs e fazer o seu dinheirinho. Vamos falar da parte de ganhos agora? Vamos ser bem sinceros? Iniciou no primeiro dia de jogo, você vai farmar materiais básicos. Esses materiais básicos vão ter um valor maior, porque todo mundo precisa dele, seja free-to-player ou cash. Ao passar do tempo, os materiais serão substituídos por outros materiais de interesse. Serão os materiais que você vai combinar, materiais de áreas mais evoluídas. Esses novos recursos vão ter uma maior busca e procura, mas o recurso anterior, ainda assim você fará ganhos. Um ganho menor, concorda comigo? No entanto, há drops raros dentro do mapa, absurdamente escaros. Desde o mapa do estágio 0 a 1, ou 2 a 3, o jogo nem começou, tem dezenas de atualizações pra chegar. Uma aventura impressionante, que inclusive, com certeza, você pode se sentir dentro de um jogo da Web 2. Com poucas horas de jogo, Salles, é possível fazer grandes ganhos? O Illuvium você até pode jogar poucas horas, mas grandes ganhos vai depender do que você vai dropar ou farmar dentro do mapa, do que você vai combinar e colocar pra vender no Marketplace. Claro, na minha humilde opinião, isso também demanda de tempo. Teve uma pessoa que comentou assim no vídeo anterior, Salles, eu baixei o jogo hoje, joguei pra caramba e não ganhei nada. Não é assim que funciona. Olha o tamanho das áreas que você tem pra explorar, em busca de tentar dropar tanto seu iluvial quanto recursos pra você poder grafitar. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês que não é segredo pros jogadores mais antigos. Vocês estão vendo essa parte aqui de iluviais que grande parte fica na febre pra colocar pra vender no Marketplace? Aquele jogador inexperiente ou com pouco conhecimento na Web 3, que ao dropar já coloca pra vender? Você que tá assistindo esse vídeo saberia me dizer o que acontece com a comp desse jogador? Eu não tô dizendo que você não tem que vender pra sacar, mas se você quiser evoluir pra ter a chance de dropar algo mais valioso, você vai ter que usar parte dos recursos pra evoluir a sua conta. Isso já aconteceu com outros jogos, como Night Crow, Me Fora e por aí vai. Se você escolheu não evoluir a conta e só sacar inicialmente o que você pega, você deixa de progredir nos mapas, ficando sempre retido àquela condição. E aquela condição é onde os itens vão desvalorizar primeiro. Por enquanto, o jogo mostra pra gente que temos a opção de 150 iluviais, e cada um deles possui sua evolução natural. Essa evolução faz com que ele tenha um valor maior. Mas não é apenas isso, também garante a sua progressão, como eu disse. E você vai ter que fazer a mesma coisa pra parte dos seus equipamentos. Se você me perguntasse se vale a pena iniciar o Iluvium, eu diria pra você, comece agora. É um dos jogos mais bem estruturados que eu trouxe aqui pro canal nesse ano de 2024. Principalmente porque ele é verdadeiramente Play to Earn NFT. Tudo gira dentro de algum token aqui dentro da plataforma. Seja Ethereum, seja ILV, seja USDC. Tanto pra você adquirir, quanto pra você vender. Eu confesso a vocês que estão aprendendo ainda sobre o Iluvium Zero. Mas se você tem interesse, fala que eu faço um vídeo exclusivamente à parte. Expanda e otimize seu império industrial digital, produzindo combustíveis valiosos para o uso no mundo superior ou negociando na bolsa de combustível. Então é importantíssimo também jogar o Iluvium Zero. O projeto Iluvium é tão grande que eles também possuem um álbum personalizável, chamado Iluvium Beyond. Aqui mencionam-se bilhões de combinações diferentes. Não tem os Iluviais no jogo? Esses que nós vamos farmando? Aqui vai se denominar Iluvitar. Aí vão haver coleções completas, classificações na tabela, várias recompensas de coleção. E aqui acima você consegue ter uma pequena ideia. Onde menciona até o seguinte, quanto mais raro for o seu Iluvitar, maior será o seu poder. Uma semana de jogo. Já tem tudo isso de conteúdo. Agora para pra pensar se você deixar pra jogar o Iluvium, que é completamente gratuito, daqui a um mês. Será muita informação pra você absorver. Nos Iluvitars também vai ter acessório, onde você observa que vai equipar eles. E no finalzinho da informação do site oficial tem a parte de perguntas frequentes, onde vai mostrar pra você que são colecionáveis digitais configuráveis. Uma vez comprados, os jogadores podem conectar suas contas e carteiras para usar o Iluvitar em todos os jogos do Iluvium. Deu pra entender o quão grande isso vai ser? Primeira semana de jogo. Eu tô avisando a vocês aqui do canal. Dá pra iniciar tranquilo. Claro que aquele que quiser ganhos vai ter que mergulhar no farm. Vai ter que ir em busca de dropar o máximo de itens possíveis. Lembra? Evoluir sua conta. Mas se você quiser vender o que você dropar logo de cara, é uma opção sua. Só tô dando a minha dica. Aqui vai mencionar o seguinte, você pode cunhar um número limitado de Iluvitars, e esses Iluvitars nunca mais serão cunhados. Essa palavra de nunca mais serão cunhados tende a valorizar, concorda comigo? Porque é algo escasso. Logo por enquanto, o que encontramos nessa primeira semana de Iluvium é um universo de jogos como você pode ver aqui abaixo. O Overroad é a exploração do mapa. É você jogar pra você capturar os iluviais ou capturar recursos. Não esqueça de utilizar a letra Q pra ver se você consegue identificar algo. Por exemplo, olha o que eu identifiquei ali na minha frente. Rapaz, eu vou pegar ele. Volte aqui. Pei, pei. Eu sou muito bom em tiro. Sabe que eu vou ter que fazer um corte aqui nesse vídeo, né, rapaz? Porque ele vai fugir de mim e eu vou errar. Ah, você tá pesadinho. Você não vai fugir de mim, não. De novo, não. Volta aqui, meu filho. Ah, rapaz. Eu só fiz suspense aqui por conta do vídeo. Mas tá ali, ó. Chega perto. Vê o que você pode dropar. Ali do lado vai aparecer o Iluvial. Você pode ir direto pra batalha. Bolei pro campo de batalha. Vou pegar mais um personagem NFT. E é assim, pessoal. É devagar. É um farm. Não é fácil. Nunca. Nem nesse, nem em qualquer outro jogo. Vai ser fácil pro free-to-play poder ter sucesso, sair cheio do dinheiro. Mas esse daqui, galera, o Iluvium, na boa, esse jogo tem potencial. Vai vir muito conteúdo, muita coisa. Vamos tentar capturá-lo. Vai. Será que vai dar certo ou não vai dar certo? Vou clicar em confirmar. Gasta energia, entendeu, pessoal? Pode ser que dê bom. Pode ser que não dê bom. Por isso que a gente tem que craftar o nosso chard. Veio. Agora é só comemorar. Irmão, mantém esse drop aí. Não solta ele não, filho. Partiu comemorar. Mais um pra conta. Deu certo, viu? Mais um pra conta. Então é isso. O jogo tá muito bom. Trazendo muita novidade. Eu espero que vocês aqui do canal se apoiarem. Eu passo a trazer todas as informações possíveis pra vocês. Não esqueçam que os personagens, como você pode olhar ali do lado, você pode dropar 10 iguais a esse. Mas nenhum dos 10 podem ser iguais nas estatísticas, tá? Então atentem pras estatísticas, porque por mais que a sua comp não esteja muito boa, como você pode achar, essas estatísticas ali abaixo vão demandar de um personagem bom ou não. Agora pra quem chegou no finalzinho do vídeo. Tá vendo aqui abaixo o preço do ILV? Caiu 6,99%. Tá listado em várias exchanges. Qual a probabilidade dele subir? Sabe que eu adoro essa parte tokenômica, né? Eu vou estar avaliando pra mim. Mas como eu disse, se vocês quiserem, eu trago um conteúdo também à parte tokenômico sobre o ILV. Igual a gente faz nos jogos da Uemix, da Dante Marble. E outra coisa, meus amigos e amigas, isso não é nenhuma dica de investimento. Mas se quiser também, eu falo sobre a parte de staking do ILV. Como você está num jogo dedicando o seu tempo e não conhece todas as possibilidades ou não que existam nele. Uma vez que você compreende e domina todo o mercado e a parte tokenômica, é muito interessante aprender sobre o staking e as possibilidades de retorno. Eu não vou me postergar mais não. O link pra você iniciar hoje, o Iluvium, vai estar na descrição. Meu código, se você quiser colocar lá no referral code, é SALESRJ. Vai estar me ajudando, me dando uma moral. E no mais, eu desejo pra você um bom jogo a longo prazo. Todo dia farmando ali suave, colocando um item ou outro pra vender e evoluindo a sua conta. Tamo junto! Primeira semana, um sucesso, irmão. E eu desejo que o jogo continue prosperando. Isso é lindo. Obrigado.